Vais-te embora Podes levar o que pertence a ti Vais-te embora Podes levar o que pertence a mim Vais-te embora Leva contigo o que te apetecer Vais-te embora Mas deixa a minha razão de viver Não me leves Podes ficar com as joias O carro A casa Mas não fiques com ele E até as contas do banco E a casa do campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto E dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo da vida E o mais que consiga Mas não fiques com ele Vais-te embora Podes levar daqui Tudo o que eu vejo Vais-te embora Vais-te embora Eu nem partilhas Vou querer fazer Vai-te embora Leva o que tinhas E o que hoje tens Vai-te embora Vai-te embora Até prescindo Da comunhão de bens Mas não leves Essa coisa mais querida Que é dos dois Não posso negar Mas fui eu Quem lhe deu mais Na vida E é comigo Que ele Quero estar Podes ficar com as joias O carro A casa Mas não fiques com ele E até as contas Do banco E a casa Do campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto E dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida E o mais que consiga Mas não fiques com ele Vai-te embora Ora O nosso convidado É uma pessoa É muito especial Para nós Tê-lo aqui hoje Porque É um gesto Muito ternurente E que para nós Nos enche de alegria Porque faz com que Este projeto Ganhe uma dimensão Diferente E é uma pessoa Que para nós É uma grande alegria Poder partilhar Hoje com ele o palco O vosso enorme Aplauso E carinho Para Marante Aplausos Aplausos Obrigado.